Ninguém te criou assim perfeito Ninguém te fez existir eterno Antes de tudo você já é soberano No céu ou na terra não há nenhum outro Tão lindo, tão glorioso, tão sublime O mais majestoso, tão amável Tão envolvente, o mais desejável Deus onipotente, imarcessível Incomparável, Deus invisível Emmanuel Só você é Deus Só você é Deus Você é muito lindo, Deus Você é todo santo Você é adorado E na terra só tenho você No céu não tenho outro Você é um Deus tão alto É rocha inabalável Minha alma sabe muito bem Você é Você é Você é Você é Ninguém te muda Você é todo graça Você é Você é todo amor Teu nome é um perfume O teu centro é de justiça Você é o Deus que cura Você é a minha bandeira Você é Você é a minha provisão Pastor do meu coração Você é Você é Você é Você é Você é Dono do tempo e da história Você é Você é Você é Você é Dono de toda a minha vida Você é glorioso Você é majestoso Você é soberano Deus Conosco Conosco O Filho do Deus vivo Jesus Teu nome é doce O Espírito e a noiva Cantam juntos Ora, vem Toda a terra Cantam Cantam Santo Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra Cantam Santo Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra Cantam Santo Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Toda a terra Cantam Santo Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Cantam Cantam Um Toca O Espírito Doce O Espírito Rei eterno e mortal A imagem do Deus Supremo Invisível, mas tão real O Cristo, Filho do Deus vivo Rei eterno e mortal A imagem do Deus Supremo Invisível e tão real O Cristo, Filho do Deus vivo O que foi e o que é E o que há de vir O que foi e o que é E o que há de vir O que foi e o que é E o que há de vir O que foi e o que é E o que há de vir Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo 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 Eu te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.